Dos 16 mil brasileiros que estavam no exterior sem conseguir voltar ao Brasil, 10 mil já foram repatriados, segundo o Itamaraty. Vamos agora ao Rio de Janeiro. Igor Santos conta pra gente. Oi, Igor, bom dia. Oi, Renata, bom dia. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, há cerca de 5.800 brasileiros que seguem retidos no exterior por causa do fechamento de fronteiras. Nas últimas semanas já retornaram ao país aproximadamente 10 mil pessoas. Portugal é o lugar que mais concentra brasileiros tentando voltar. Agora, Renata, é importante que essas pessoas que estão tentando a repatriação entrem em contato com o consulado e a embaixada brasileira. Essa informação ajuda o Itamaraty a mapear essas regiões. De acordo com o chanceler Ernesto Araújo, o resgate de brasileiros é uma prioridade. Por isso mesmo, o governo federal tem contratado aviões fretados para concluir esse regresso. Veja o que disse o ministro. A partir dos últimos dias, começamos a trabalhar, porque agora temos os recursos, com o fretamento de voos charter. Ou seja, o governo brasileiro, através do Itamaraty, no caso, pagando os voos para trazer brasileiros em situações onde já não é mais disponível e não é um tipo de voo comercial.